OTTU 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 Tayotá Tayotá Por salvar Coração Abre todas as portas do coração Água de beber Água de beber Água de beber, Camará Água de beber Água de beber Água de beber, Camará Tayotá Tum OTTU 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 Tayotá Tayotá Tum Beba Duba Beba Duba Atueiwa Duba Beba Duba Tayotá Tayotá Eu nunca fiz Entrei Pra escola Do perdão A minha casa Mas a vida Aperta Abre todas as portas do coração Água de beber Água de beber, Camará Água de beber, Camará Tayotá Tayotá Tum OTTU 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 Tayotá Tayotá Pá As Obrigado.